As inscrições para o Enem dos concursos já começaram e vão até 9 de fevereiro. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, só hoje foram, em média, 30 inscrições por segundo. São mais de 100 mil candidatos inscritos. Para se inscrever, é preciso ter uma conta gov.br de qualquer nível, ouro, prata ou bronze. Saiba como na reportagem de Cleide Lopes. O concurso nacional unificado, chamado de Enem dos concursos, vai disponibilizar 6.640 vagas em 21 instituições federais. E quem quiser concorrer a uma dessas vagas, já pode se inscrever no site gov.br. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro. A taxa é de R$ 60,00 para o nível médio e R$ 90,00 para o nível superior. Alguns candidatos estão isentos desse pagamento. São todas as pessoas que estão dentro do cadastro único. Com o cadastro único válido, a pessoa está isenta. A segunda é se a pessoa é doador de medula óssea, também está isenta. E a terceira é se a pessoa é financiada pelo FIES ou já foi financiada pelo FIES. A estimativa do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos é de que o concurso terá entre 2 a 3 milhões de inscritos. E como estabelece a legislação, terá percentuais reservados para as cotas específicas. Cotas para pessoas negras, cotas para pessoas com deficiência, 5%. E a gente tem uma novidade nesse concurso, que é para a FUNAI, a gente também tem 30% de cotas para pessoas indígenas. Essa modalidade de concurso é inédita no país e busca promover igualdade de oportunidades. O modelo traz 8 editais. A inscrição vai valer para mais de um cargo, desde que no mesmo eixo temático. Isso garante mais chances de entrar para o Serviço Público Federal. Os aprovados ainda vão formar um cadastro reserva. No processo de inscrição, a primeira reflexão que as pessoas têm que fazer é qual o meu bloco temático? Onde eu me enxergo dentro do governo no futuro? Essa é a primeira reflexão, porque a gente tem 8 blocos, sendo 7 de nível superior e 1 de nível médio. O bloco temático é a porta de entrada para os cargos em disputa. E assim, lembrando, as pessoas só podem se inscrever em um bloco. Mesmo que você tenha interesse em cargos que podem estar em blocos diferentes, você vai ter que pensar, você vai ter que refletir, você vai ter que ter consciência de que você vai escolher um conjunto de cargos que está agrupado dentro de um mesmo bloco. Após acessar a página do gov.br, é necessário fazer o login e seguir as orientações indicadas. E ao final da inscrição, o candidato deverá pagar uma guia de recolhimento da União. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades em todo o Brasil. E terão questões, objetivas específicas e dissertativas por área de atuação. Esse gerente comercial do interior da Bahia já se inscreveu no concurso. Ele acredita ser uma grande chance de entrar para o serviço público. Uma oportunidade, assim, talvez única, né, porque você tem uma chance, né, de, talvez não conquistar a área que você quer, mas ir para outra área e ingressar no serviço público, né. Então, senhora, estabilidade. É isso aí, boa sorte.